Oi galera, tudo bom com vocês? Bom gente, quem me acompanha nas minhas outras redes sociais sabe que eu comprei o álbum da Copa 2022, ó Tô com ele aqui, gente E é claro que eu não podia deixar de mostrar pra vocês que me acompanham aqui no YouTube Então eu trouxe ele aqui com algumas figurinhas Vou colar, vou mostrar umas figurinhas, vou mostrar o álbum também pra vocês Então gente, ó, se vocês também querem que eu faça um vídeo abrindo mais figurinha, colando mais figurinha Enfim, mais coisas relacionadas sobre a Copa, coloca aí nos comentários e deixa o like nesse vídeo, beleza? Mas enfim, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo Que assim, gente, eu tô super ansiosa pra começar a colar Porque assim, eu fiquei esperando pra colar junto com vocês Então a minha ansiedade tá a mil Bora lá pro vídeo Bom gente, eu comprei pela internet, na verdade não foi o que eu comprei, né? Minha mãe comprou e eu recebi hoje, ela nem sabia que ia chegar hoje, mas enfim E eu não sabia que ela tinha comprado, então foi uma surpresa pra mim Eu gravei isso até lá pro Kawai O meu álbum é um álbum de capa dura Gente, ele é lindo, lindo E ele chegou hoje, ainda tá com aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de novo? Olha que lindo, gente Ó, tem nenhuma figurinha colada ainda Mas enfim, gente Hoje eu abri algumas figurinhas, comprei algumas e já abri Separei time por time, gente, deu um trabalho Deu um trabalho que vocês não estão entendendo Eu fiquei muito tempo pra separar time por time Separei, não sei nem se tá aparecendo aqui na câmera, mas tá tudo aqui no canto É porque não vem o nome do time, né? Não Do país Vem a bandeira Vem só a bandeira, então a gente tem que ficar olhando a bandeira E gente, tem umas bandeiras que são praticamente iguais É, então a gente ficou assim, olhando, olhando, olhando Procura bandeira, procura bandeira Mas enfim, deu certo Deu certo Mas eu ainda quero comprar mais figurinha Ainda não viu se tem repetida, né? Ainda não me esteve repetida, gente Porque a gente só foi abrindo e foi juntando Se passou repetida, a gente nem se tocou aqui Vai ver agora, quando eu começar a colar É, mas enfim Vamos começar Deixa eu ver aqui a primeira página Gente, olha só que lindo Galera, vocês não vão acreditar Como vocês sabem, eu me mudei no início desse ano E aí eu tinha um álbum completo de 2018, gente Tinha um álbum completo E aí, na mudança, ele acabou indo pro lixo, gente Então agora que... Eu ainda vou dar mais uma procurada Gente, eu tenho quase certeza que jogou no lixo Mas eu estou aqui, gente Quase chorando Que eu não tô acreditando que isso foi pro lixo É, mas eu ainda vou dar uma procurada nele Pra gente ter certeza É, tem que ter Sabe se a gente fez isso mesmo? Espero que não Espero que a gente encontre Eu tô lá esperando Eu também Mas enfim Deixa eu começar aqui, ó Esse bolinho aqui Eu fiz bolinho por bolinho, gente Pra organizar melhor Esse bolinho aqui, ó Tem estágio Algumas bandeiras também Douradas Mas enfim Primeiro aqui Nossa, gente Vai dar um trabalho isso Tem que olhar a parte de trás Pra ver aqui, ó Porque o álbum é assim São mais de 500 figurinhas no álbum Só que a numeração não é Um, dois, três, né? A numeração tá uma doideira A numeração é conforme o último Aqui, esse aqui Ó É conforme o estágio Aí, aqui ó A primeira acirculada vai ser essa aqui Que aí tem que depois ter a outra pra completar Que eu ainda não tenho Vou tirar essa ainda Gente, e agora? Com essa unha toda Como é que eu puxo? Pra tipo Pra colar Gente, a primeira já tá assim Eu vou ficar uma hora aqui Gente, eu vou tentar puxar aqui Aí eu já mostro pra vocês Gente, com a ajuda da minha mãe Eu consegui levantar aqui a pontinha de alguns Porque com essa unha, gente Tava quase impossível Eu conseguir Mas enfim, ó Agora tem que prestar bastante atenção pra colar Porque eu já ia colar esse aqui Eu já ia colar aqui, ó Tá vendo? Mas ele é aqui Gente, eu já tô vendo que eu vou colar coisa errada É, a numeração é complicada no álbum É muito complicada, gente Só quem tem o álbum vai entender Cola retinho aí Vamos ver agora Ai, gente, que tenso Vai, Vitória Agora eu vou colar bem retinho Só que eu não sei Tira tudo Tira tudo? Tira tudo No momento de concentração Mais difícil ainda vai ser casar a outra É Porque vai faltar aí a continuação, né? Pois é E nem me falo Pronto Ó, foi bonitinha Olha Eu tô pensando aqui, gente Primeira figurinha colada no álbum Primeira figurinha Mas será que na de 2018 eu colava retinho? Boa pergunta Provável que não Eu também acho que não, gente Que é nove, deixa eu ver 14 Eu acho que agora já é a próxima, então Próxima página Deixa eu ver Então, próxima página Daqui a pouco a gente volta aí, né? Aqui, ó Já é aqui, mãe Ah, já? É, mãe Tá achando o quê, ó? Tudo no esquema Olha como é que é a numeração Tá vendo? É, tem que ver Ó, vira aqui Só pra mostrar pro pessoal Não, aqui é a outra página Ah, tá Essa aqui Ah, não Não, mas essa aqui é Vai lá pro meio, então Ó Aqui, ó Tudo tem número 15 Tudo tem 20 O que vai dizer a página certa É a bandeira A gente vai jogar na bandeira Mas enfim Agora eu vou colar aqui, ó Nove Essa aqui, ó Nove É o estádio Mas é isso aí, ó FWC Mostra lá, Vitória Não pode colar torto Nossa, ficou muito torto Ficou torta? Ficou Deixa eu ver Mostra aqui, cortada Ih, Vitória Ficou vendo Ai, gente Agora vai ficar Porque eu acho que se tirar Ficou pior, né? Não, agora já era É, se tirar Ficou pior Então Vou colar aqui Alguns dessa página E já volto Galera, então Primeiro time, ó Gente Colei aqui as figurinhas Que eu tinha nesse primeiro time Só que é o seguinte Tinha figurinha Gente, eu peguei o mesmo cara Três vezes Aí uma eu colei E a outra aqui, ó Sobrou duas aqui Depois eu vejo pra trocar Não, não é o mesmo cara, mãe Ô, Vitória Olha o nome Olha a cara do moço Eu vi pelo número atrás É muito parecido Mas é o nome Esse aqui é 16 Esse é o 17 O 17 eu já colei Eita Quase que eu deixo passar uma Gente, eu vou puxar ela aqui Vou colar Mas enfim, ó Deixa eu mostrar isso pra vocês Esse aqui Também veio repetido Esse 17 foi repetido Ó, nessa página aqui, ó Já tá começando a descobrir As repetidas Aqui, ó Repetidas E, gente Isso aqui eu nem mostrei pra vocês Mas aqui, ó A gente também tem O controle das figurinhas Que aí você vai marcando Que você pega Gente, olha quantas figurinhas Você vai marcando As que você pega São mais de 500 É Mas assim, gente Eu acho que Já é muito difícil Já colar Entendeu? Separar Então acho que isso aqui É uma coisa que assim Eu não vou ficar marcando Porque senão eu teria que estar marcando agora Mas enfim, tá aqui Muito legal Muito útil pra muita gente Mas eu não consigo ter essa organização Galera, estamos aqui colando, ó E até agora que a gente colou E a gente viu aqui O que saiu repetido Foram essas figurinhas aqui, ó Foram essas E agora vamos começar o Brasil Tô procurando aqui a página do Brasil, gente Mas assim, estamos mortas A minha mãe tá me ajudando Mas assim, estamos cansadas já, gente Não tem Vamos reclamar Não sei Não tem ação É muito difícil, gente Muito difícil Um século pra abrir uma Aqui, Brasil Vamos começar aqui O Brasil tem pouquinha Tem pouquinha ainda Mas aqui, ó A gente deixa mostrar pra vocês Aqui o início Aqui, como vocês viram A gente colou Aí aqui a gente colou também Alguns estádios Aí vamos passar pra cá Ó, tá aqui E é isso Não dá pra mostrar página por página Mas estamos colando, ó, gente Tá indo Um dia eu vou completar ele todinho Eu sei que ainda falta muito Mas vai dar certo, gente Vai dar Confia Confia no meu potencial Na minha sorte das figurinhas Olha Confia aqui Olha esse Ó Confia na sorte aqui, né Ih Abafo Galera, então Tô aqui colando as figurinhas E colei todas que eu tinha no Brasil Eu só tenho três figurinhas do Brasil Mas ainda vou ter mais, gente Vou completar o álbum inteiro Tô falando Na fé, né Na fé Mas enfim, ó, gente Ficou assim Eu tinha aqui, ó Cadê? Fabinho Gabriel Jesus E Rafinha Ó, gente Tá aqui Colei também aqui outros, ó Aqui Teve time Que veio bastante, né É, teve time Gente Que veio muito, muito, muito E outros não veio nenhum É É isso Sobre Mas assim, gente Agora As figurinhas que eu tenho aqui Essas que são as repetidas Tinha mais repetidas também Não sei o que eu coloquei Vieram pouquinhos Vieram pouquinhos Que bom, né Então, com sorte Tá com sorte Mas enfim Agora só falta colar aqui as douradas Mas vou finalizando o vídeo por aqui, gente Só vou colar essa E amanhã eu quero comprar mais figurinhas, gente Se vocês quiserem um vídeo Eu abrindo figurinha Eu colando Coloca nos comentários E deixa o like nesse vídeo, beleza? Mas enfim, gente É isso Um super beijo pra vocês Se inscreve aí no canal Que vai ter vários vídeos por aqui Beijo, gente Tchau